Olá! Como está? Cá estou eu, outra vez, com um novo vídeo. Hoje eu vou falar um pouco sobre mim. Eu chamo-me Amanda. Eu vivo em Portugal há 35 anos. Eu vim para Portugal em 89. E então já fizeram muitos anos. Foi em março. Quando eu vim para cá, eu comecei a viver numa caravana, primeiro, num terreno com uma casa velha. E então, essa casa velha pertencia a um amigo meu. Um amigo que depois acabou a ser o meu namorado. A casa velha era dos pais dele. E então, depois, quando começou a ficar muito calor, nós mudámos para a casa. A casa era muito básica. Não tinha eletricidade e não tinha água corrente. Tinha água numa cisterna. Nós tínhamos de tirar a água com um balde. Foi uma vida muito simples. A noite, usávamos velas para iluminar a casa. E então, depois de algum tempo, pusemos tubos e uma bomba de cisterna para termos água em casa. E então, fizemos uma canalização para a casa. E pusemos um chuveiro também. E com o tempo, fomos fazendo várias coisas à casa. E claro, eletricidade também. Foi interessante no início viver sem eletricidade e água corrente. Mas nos invernos era mais difícil viver assim. E então, foi por isso que optamos também ter água em casa e eletricidade. A casa, no inverno, era muito fria também. Tinha canas, mas tinha jornal por cima das canas. E depois tinha as telhas em cima do jornal. E então, fazia frio, mas não tanto assim. Não havia lareira no primeiro ano. Essa foi uma coisa que nós pusemos também depois. E então, esse foi, mais ou menos, o meu primeiro ano em Portugal. Eu vou contar mais. Se gostaram de ver este vídeo, faça o favor de subscrever ao canal. E assim vai receber as notificações cada vez que eu publico um vídeo. Pode também optar para subscrever a plataforma Buy-me a Coffee. Speak European Portuguese. Se subscrever a plataforma, vai ter direito a muitas coisas. Vai ter direito a aulas, vai ter direito a vídeos, vai ter direito a dicas e muita informação sobre a gramática. Ou então, pode optar só para me apoiar a comprar um café. E também, como apoiante, vai ter algum acesso a alguns conteúdos também na plataforma. E então, estou aqui à espera. Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!